Já estamos de volta com as informações do esporte. Carlos Batista. Boa noite. O Bragantino venceu o terceiro jogo consecutivo no Brasileiro da Série B. O Massa Bruta sobe para o sétimo lugar e fica a quatro pontos do Bahia, que é o quarto colocado na classificação geral. O ABC partiu para cima. Aos dois minutos, Douglas foi surpreendido pelo ataque adversário. A reação do Massa Bruta começou com esta cobrança de falta. Alain Mineiro bate forte e o goleiro Gilvan afasta o perigo. No lance seguinte, o ex-goleiro do Massa Bruta não teve a mesma sorte. Alain Mineiro cobre escanteio e Gilberto abre o placar. Boa jogada do ataque do Braga dentro da área e, mais uma vez, Gilvan aparece. O segundo tempo começa com o Bismarck, levando perigo ao gol do Braga. Do outro lado, o contra-ataque do Bragantino é rápido e fatal. Bola tocada para Alain Mineiro. Ele conta com a bobeira da zaga e não desperdiça. É o segundo gol do Braga. O adversário consegue diminuir aos 17 minutos. Rafinha sai fazendo a limpa e consegue chutar no canto. Dois a um. Aos 33, o Leão amplia. Mais uma vez com a participação de Alain Mineiro, que faz grande jogada e rola para Diego Maurício chutar de perna esquerda. E olha que a vantagem ainda poderia ser maior, mas ficou de bom tamanho. Bragantino 3, ABC 1. Ainda pela Série B, o Mojimirim encerrou um jejum de nove jogos sem vencer. A equipe bateu o Boa Esporte fora de casa pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o Sapão sai da lanterna da competição. Mas a equipe ainda está a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje começa a 24ª rodada no Brasileiro da Série A. A Ponte Preta recebe o Vasco daqui a pouco, às 7h30 da noite. Sem vencer as cinco partidas, a Macaca terá o retorno de dois jogadores importantes para tentar desbancar o lanterna da competição, que é o Vasco da Gama. O Vasco é o pior time de longe no Nacional. Está a oito pontos de distância do Joinville, vice-lanterna. Olhando assim, até parece que a partida será tranquila para os pontepretanos. Mas no futebol não existe vencedor de véspera, não. A Macaca está a cinco jogos sem vencer e pode beirar a zona de rebaixamento em caso de derrota. O comandante alvinegro terá dois jogadores importantes à disposição. Birubiro e Fernando Bob voltam de suspensão. A outra alteração será a entrada de Adrianinho no lugar do suspenso Felipe Azevedo. O rebaixamento, que era algo distante até a virada do turno, tem preocupado os alvinegros a cada rodada que passa. Uma vitória pode deixar o time em situação mais confortável. Pelas contas, são necessárias mais seis vitórias para escapar de vez de qualquer ameaça. Desbancar Vasco e depois o Santos, no domingo, em casa, vai fazer as contas alvinegras respirarem mais aliviadas. Somar esses pontos em casa que vão nos dar aí uma gordura, vão nos dar uma tranquilidade para a gente prosseguir na competição. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Saiba dos principais assuntos do dia, os destaques aqui da nossa região, também pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br.bandecampinas. Curta a nossa página, mande a sua denúncia, foto, vídeo. Você também pode fazer isso pelo WhatsApp, 19 991969255. A você uma ótima noite e até amanhã.